Após vários meses sem shows artísticos na região, muitos juinenses saíram aqui de nossa cidade e foram assistir o show do Zé Vaqueiro, que ocorreu no sábado em Campo Novo do Paracis. Milhares de pessoas de toda a região compareceram para acompanhar o artista, sensação do momento e que tem arrastado multidões. Suas músicas estão no topo das paradas nas rádios brasileiras. Confira um pouco de como foi o show. Isso não, mas não se parece que tem arrastado. Amém. 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 Salve o Danca. Chegada no Brasil. Chegada no Brasil. Ei, 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 ei. Você pode me ouvir Faz tempo quero falar com você Que desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Zé Vaqueiro também falou com a imprensa Sobre a vinda à região noroeste. Hoje pela primeira vez no Mato Grosso E hoje aqui no Campo Novo A expectativa é a melhor possível, né? Espero que o pessoal goste do show Fazer um show já, se Deus quiser E tô muito ansioso pela primeira vez Aqui em Campo Novo, Mato Grosso A ansiedade tá mil. O que que tá achando aí do nosso estado? Bom demais. Galera muito receptiva Tô amando o carinho do público Aonde eu chego Tô sendo muito bem recepcionado Só parabenizar o pessoal do Mato Grosso O pessoal que realmente abraça a gente Como é que tá sendo essa... Esse momento que você tá vivendo, né? Alguns anos aí de grandes sucessos Um atrás do outro Como é que tá sendo essa mudança de vida Pra você, né? Você que já passou fome Diz que já passou fome, né? Com sua mãe Como é que tá sendo essa mudança pra você? É maravilhosa Só gratidão a Deus Por tudo que ele vem fazendo na minha vida Tanto na profissional Como na pessoal Só gratidão a Deus por tudo Pelas bênçãos que ele vem fazendo Na minha vida Gratidão eterna a ele por tudo, né? Tudo é ele que permite Então só tem a agradecer e tô muito feliz